O que mina simpática me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho a la coxa importada veio preparada Foi no beco do meio que começou a adotar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar o apropós que não dá pra recusar Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixá louco Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixá louco Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Boto house na língua, amor, vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca